Música É muito OP esse rifle, cara Tô matando bastante com ele E vamo que vamo, galera De M468 Aquele rifle OP, cara Aqui, galera Olha o cara aqui, galera Olha o cara aqui, clã Galera, também consegui pegar Essa mira cobra aqui É... Abrindo um baralho Abrindo aquele baralho gold Eu consegui pegar essa mirinha cobra aqui, ó Essa mirinha cobra aqui, cara Essa mira é OP, mano Essa mira é OP demais, cara Então a minha M4 tá bem OP Peguei também essa skin lendária aqui Que deram no evento de amigo Acho que foi... Ai! Foi no evento de dia do amigo Acho que foi dia do amigo mesmo, cara Que deram essa skin lendária aqui Pra essa M468 E vamo que vamo de M468 A melhor arminha do game do Zula Cara, pra mim essa é a melhor arma, cara Porque ela tem um recoil bom Ela tem um dano bom, tá ligado? E essa arma é muito boa, véi Pra mim é a melhor do Zula até agora Até agora é a melhor do Zula, véi Vamo que vamo, clã Ai, cara O cara não me viu, véi Que foda O que eu acho O que eu acho meio tenso ainda O que eu não me acostumei muito no Zula ainda, cara É esse bagulho de você dar muito tiro na cabeça do cara E o cara não morrer, véi Eu não sei se é lag meu Ou se isso é do jogo mesmo, tá ligado? De você dar muito tiro na cabeça do cara E o cara não morrer, tá ligado? Mas eu não sei... Ai, tem um cara aqui já Mas dá pra jogar, cara O Zula é um jogo bem da hora Tá sem lag agora Tá quase sem lag, véi Tem um lagzinho ainda Mas não sei se é gráfico Eu tô gravando Mas normalmente quando eu jogo Não tem muito lag, véi Dá pra jogar de boa o game E vamo que vamo Tamo 7 barra 3 já aí no game Equipe Gladio aí, clã Tem 6 minutos de partida ainda E vamo que vamo nessa Dust 2 aqui Essa Dust 2 aqui novinha, cara Dust 2 remasterizada, né, mano? Cadê, cadê, cadê os caras? Olha isso, véi Eu dou, tipo, muito tiro na cabeça do cara O cara não toma HS, véi Não sei se é porque eu tô... Não sei se é porque eu não tô acessando a cabeça do cara, mano Mas o cara não toma HS, mano Tá ali o safado, ó, cadê Cadê o safado, mano? Tá de camper aqui, será, mano? Ah, o safado aqui O cara atrás da porta, mano Sério mesmo, cara O cara tava atrás da porta de camper, mano O cara vai dar respawn ali, ó Granadinha no meu... A granada do Zula também Não tem muito dano, tá ligado? Então... Ai! Ai, ai! Tá um cara de AWP ali, mano A granada do Zula não tem tanto dano, cara Tipo, quanto a do PB E... Você toma uma granada no pé Você não morre, tá ligado? Tem que ser umas duas ou três Pra você morrer, tá ligado? Então... É uma coisa boa e ruim, né, velho? É boa que você não morre na HE toda hora E é ruim também Que você não mata o cara Você não mata... Não mata o cara toda hora Também na granada, né, velho? Mas, cara O jogo tá muito da hora Cara, tem bastante play no Zula agora Jogando Então eu vou focar bastante também no Zula agora Trazer muito vídeo de Zula E jogar bastante Zula também E vamos ver o que dá aí no game, cara Tô começando Tô voltando a jogar agora de novo aí no jogo, então Eu tava jogando bem nice, mano Tava jogando bem, tá ligado? Mas daí eu parei Tô voltando agora Então eu tenho que pegar a manha de novo do jogo, mano Feito kill pra nós E falecemos Cara, eu tô ali na base dos caras, mano Eu tô muito ousado, clã Ousadia e alegria Nós só lembramos todo dia, mano Vamos que vamos Tamo upando aí Eu não sei qual a patente que eu tô, velho Mas eu já tô upando aí Tô nível 9 Acho que vou pegar nível 10 Agora vai nível 11 Mas eu vou tentar pegar nível 20 aí Rapidão Ih, vamos que vamos, clã Ué Nossa, mano WTF Não entendi, foi nada, mano Vou ficar nesse pixel aqui, velho Quem for aparecer não vai morrendo Nossa, joga muita granada aqui, velho Isso é louco, mano Muita HE aqui, mano WTF Tô vendo nada, clã Nossa, velho Contestador Eu sou um contestador, mano Ai, não, aqui Olha como é que vai levar, hein Tá indo bem Aqui, tá indo bem 15 barra 8 aí, mano Top frag Top frag da sala Vamos por aqui pelo B, mano Vamos pelo B aqui Vamos ver como é que tá o bagulho aqui no B Aqui lá Tô na frente Tô na frente dos caras que são bem upados, mano Ó, tô jogando um nice, mano Ó, vamos por aqui já Por aqui a gente pega Por aqui a gente pega os caras de costas, né, mano Essa B Cara, essa dust Dos Lula Tá muito bonito, velho E que eu não consigo subir aqui, velho Ué Tem que fazer ca... Ué Ah, não precisa apertar o shift, mano Eu apertei no shift, velho Que doença Cadê, cara? Cadê os caras, mano? Ó, tem um safado aqui, ó Ah, o cara tá de alfa, sério, na base? Bora, clã, bora, clã Bora, clã Invadir lá pela varanda mesmo Porque lá pela varanda tava mais fácil, mano Tinha mais skill pela varanda Os caras vão matar meu brother aqui Granadinho no pé dos caras Os caras não tiram nada, velho Tão na smoke mesmo Tô vendo nada Tô seguindo Tô segueta Matando mais um São um caçador já 28 barra... 28, ó 18 barra 10 Ah, o cara passou de mim Não, pode não, mano Aí não pode, velho Lionel passou de mim Aí não pode, moleque Eu vou passar desse moleque, mano Vamos lá, clã Vou focar no game agora Vamos focar no game agora Quero terminar em primeiro, hein Quero terminar em primeiro Voltando no jogo agora E eu vou terminar em primeiro, moleque Só confia Acabou a bala Ah, mano Passei dele, hein Passei dele, hein Vamos lá, clã Falta um minuto e meio, né Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui Olha os caras de P90, cara Eu não curti muito a P90 do Zula, velho Não sei como os caras conseguem matar com a P90 do Zula, velho Vamos pelo B aqui Vamos pelo B aqui Tem cara aqui, hein Tem cara aqui, hein Tem cara aqui de P90, boladão Nossa Nossa 13 de vida, velho O cara não morreu, velho WTF, man Ah, o cara passou de mim já, velho O cara tá indo pela varanda Ele tá passando de mim, velho Vamos lá, clã Vamos lá, clã Quero passar esse cara, moleque Eu vou ficar em primeiro Falta um minuto pra ele ficar em primeiro Vou ficar em primeiro Pegamos um aqui já Tá um marotado na smoke E aí o cara ficamos perdido na smoke Pegamos mais um, vai lá Vamos dar Caralho, moleque O cara matou mais um, velho Vai, vai, vai Ele matou mais um, mano Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá, vamos que dá, velho Ele tá muito maroto ali, velho Não, não mata, não Ai, mano Fiquei 25, velho Ah, não Vai que dá Não vai dar, velho Ah, em segundo Clã Clã, então é isso, cara Vem de um maroto de Zula DMzinha Com a melhor arma que eu acho do Zula Cara, M468 Cara, essa é a minha É muito OP, galera Pra finalizar o vídeo Eu vou abrir um baralho aqui Ó, nível 12 Então pegamos nível 12, clã Já ganhamos aqui uma Ganhamos recompensa aí já E... Mano, vamos abrir aqui um baralho Eu tenho um cashzinho ainda aqui no game Vamos abrir aqui um baralho Sempre é bom, cara Abrir um baralho gold, mano Vamos abrir um baralho gold, mano Vamos comprar aqui E já vou abrir, hein Comprar E vamos abrir um baralho gold Vamos ver se a gente ganha uma skin lendária Eu quero skin lendária Mas que merda, velho Mas que merda, mano Mas que merda, mano Beleza, então, clã Deixa o seu like no vídeo Vídeo de novo de Zula Se você curte Zula Deixa o seu likezinho É nóis Tamo junto, velho Vou postar mais Vou gravar mais um videozinho aqui Vou gravar dessa vez de ALP, mano Vou gravar de... Ó, videozinho de AWP Então é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Fui É nóis, clã Tchau Tchau